E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu trago uma super dica para o concurso de PAEI de divisão proporcional. Vamos lá? Já mudei aí, já coloquei para a gente resolver. Vamos quebrar essa questão, tá legal? Uma super dica de divisão proporcional, assunto que cai em qualquer prova e grande chance de estar aí na tua prova. Deixa eu ir embora? Então vamos lá. prof.renatooliveira é o meu Instagram, tá? Esse é o meu Instagram. Siga-me lá, troca o like, sigo de volta, tá? Meu canal no YouTube é Matemática para Passar. É esse que você está vendo. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Esses são os nossos contatos, tá? E vamos começar. Muitos alunos têm me perguntado Renato, mas divisão proporcional não cai? Porque ele botou lá proporcionalidade, dois pontos, regras de 13%. Gente, pode cair sim, tá bom? Pode cair, porque no momento que ele bota a proporcionalidade, está tudo isso ali dentro. Então, sim, bora lá. Secretários escolares, João e Maria, devem elaborar o todo 92 relatórios. A divisão da tarefa será feita de forma diretamente proporcional aos tempos de trabalho de cada um nas escolas que estão lotados. Se João, vou sublinhar, está na escola há 10 meses, ó, sublinhar 10 meses, ok? Maria, há um ano e um mês, o número de relatórios caberá a João, corresponde a, aí você vai virar para mim e vai falar, deixa eu voltar aqui para mim, você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, Renato, me salva, o que eu faço? Gente, olha para cá. Sempre que falar, dividir diretamente proporcional, você vai colocar o K. O que é o K? É uma chamada constante de proporcionalidade, mas você não precisa saber disso. Coloca o K e acha, tá legal? Vamos voltar para o slide aqui. Simbora, ó, vem comigo. Vou separar o total. Qual é o total? O total são 92 relatórios, ok? A divisão vai ser diretamente proporcional. Já vai na mente. Falou diretamente proporcional, coloca o K, ok? Coloca o K, tudo bem? E aí, João está há 10 meses, então o João vai ser proporcional a 10. Então vai ficar J, João, igual a 10K. O K é o valor que você vai multiplicar o 10, para quando somar com outro valor, dá 92, tá legal? E qual o nome da outra bonita? A Maria está um ano e um mês. Ai, meu Deus, como é que eu faço, Renato? Gente, um ano, olha para cá. Um ano são 12 meses. Mais um mês, 13. Passa para meses, né? Então Maria vai ficar 13K, ok? Aí quem ele pediu, deixa eu botar aqui de amarelo para você ver, pediu o João. Então já vou separar, que eu quero 10K na resposta, show? E agora, Renato, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, me salva. Olha para cá, gente. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. O total, galera, vou botar aqui de laranja, homenagem ao MPP. O total, galera, é a soma de geral. Então quando eu somar 10K com 13K, isso daí vai ter que dar 92. 10 mais 3 é 23K igual a 92. 23 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então K é 92 dividido por 23. Vamos ver quanto dá essa conta? 92 por 23, isso daí vai dar, vamos ver, 4. Deve ser o 4, ó. Então 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8, 92. Então o valor do K é 4, ok? Esse é o valor do K. O valor do meu K é 4. Maravilha? Esse é o valor do meu K. Agora, ele quer o João. O João, galera, vai ser 10K. O que é 10K? É 10 vezes o K. Então vai ficar 10 vezes 4, que dá 40. Esse é o valor do meu amigo João. 40. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Show de bola? Então não perca tempo de valor em divisão proporcional. Coloca o K. E o K, galera, vou até botar um coração aqui, que ele tem que ser nessas questões de razão, proporção, o amor da sua vida. Não vai embora não, que eu quero falar com você. Olha aqui, galera. Lançamos o nosso Aulão da Premonição. O que é o Aulão da Premonição, gente? É a revisão final de matemática. Tá legal? Se você, aqui na descrição do vídeo, tem um link, que já corre. E no card, que é o exílio que está passando também. Como é que vai ser essa revisão final? Serão 40 questões, tá legal? De matemática. Eu e Marcão, cada um faz 20, resolvidas em vídeo, questão por questão, com o método MPP. Galera, se nós parássemos por aí, esse curso já seria a melhor revisão final de matemática para vocês, que você iria encontrar aí na internet, que é tudo online. Mas nós fomos além. nós estamos colocando um bônus para você. Renato, o que é esse bônus, Renato? 20 questões de português. É óbvio. Não sou eu, nem o Marcão, que fazemos. Débora, que faz com vocês. Se você não conhece a Débora, tem vídeo dela aqui, toda quinta, nós estamos fazendo a dobradinha. Inclusive, hoje à noite, tem dobradinha, 10h30 da noite, tá legal? Vou falar com vocês. 20 questões de português. Galera, qual é o investimento? A pergunta não é quanto custa, porque a pergunta é qual é o investimento? Se você fosse comprar separadamente, fazer o investimento separadamente, esse daqui custaria R$ 79,90 e esse daqui R$ 49,90. Ou seja, num total de R$ 129,80. Mas, você aproveitando o primeiro lote, que vai até o dia 1º de março, até amanhã, o seu investimento será de apenas R$ 52,00. Deixa eu até botar o cifrão aqui para você se ligar. O seu investidor, o seu investimento será de R$ 52,90. Está com mega desconto para você. show de bola, ou seja, isso daqui não existe. R$ 72,90 não existe, R$ 49,90 não existe, R$ 129,80 não existe. Esse é o valor que você iria ter de investimento. Só que, só até amanhã, 1º de março, vai estar R$ 52,90. Sábado já entra o segundo lote e aí, consequentemente, seu investimento vai ser um pouquinho maior. Então, aproveite, clica aí e eu estou te aguardando. Está sensacional para você arrebentar aí. Show de bola? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Então, gente, essa foi a nossa dica. Amanhã eu estou de volta, vai ter outra dica. Acompanhe, que está sensacional. Valeu? Então, deixa nos comentários aí se você gostou, o que você achou. Tem o bate-papo também, que essa é uma estreia, um modelo de vídeo aqui no YouTube que tem bate-papo. Então, deixa os seus comentários aí que a gente vai estar sempre olhando e sempre buscando o melhor para todos nós. Valeu? um beijo, compartilha, vamos levar o método MPP para todos. Um beijo, até a próxima. Tchau,